A rádio que toca a sua vida, 95,7, 5 Mundial FM, FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Todos assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Seja encantado pelo amor do seu cônjuge perpetuamente. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Do que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Hoje, vamos estudar alguns versículos bíblicos que ensinam que se deve afastar de quem oferece sexo e prazer fácil através da promiscuidade e do adultério. Os versículos que vamos estudar falam que se deve afastar da mulher licenciosa, mas é óbvio que isto também se aplica ao homem licencioso, ou seja, também se deve afastar do homem licencioso. Mulher licenciosa ou homem licencioso é quem abusa da liberdade. Licencioso é quem se permite transgredir as leis morais. Licencioso é aquele que vive com desregramento moral, com devassidão, com atitudes que ofendem ao pudor. Licencioso é quem se permite ser contrário aos bons costumes. Licencioso é quem revela libertinagem. Nos versículos que vou te ler, a licenciosidade referida é aquela que toca a libertinagem e devassidão na esfera sexual da promiscuidade e do adultério, como quem pratica sexo livremente sem se casar, como quem trai o seu cônjuge, como quem se permite ser o amante na traição conjugal, licenciosidade que também se refere à prostituição, etc. E os versículos convidam a que se seja sábio e se afaste de quem é licencioso, explicando também os motivos, conforme consta, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 5. Filho meu, atende à minha sabedoria. Inclina teu ouvido à minha prudência. Para que observes a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida. Incertos são os seus caminhos, e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como detestei a disciplina, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam, inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, se encantado perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. O prazer sexual é uma das mais fortes tentações humanas, e a sabedoria destes versículos é de um valor inestimável, pois abre os olhos de qualquer ser humano, ele exevita o infortúnio que sobrevém a todo aquele que pratica o adultério, ou seja, o sexo fora do casamento. Os versículos alertam com muita sabedoria que a tentação sexual licenciosa se apresenta doce e prazerosa, mas que o seu fim é amargo e doloroso, pois quem cai nas redes do sexo livre fora do casamento sofrerá inexoravelmente as amarguras e as dores decorrentes da libertinagem que não foi permitida pelo Senhor Deus Altíssimo. Todos os que são licenciosos, ou seja, todos os que são adúlteros, seguem passos no caminho da morte física, pois eis que suas vidas entram em risco determinar, seja pela deterioração da sua saúde física que fica debilitada pelos maus hábitos libertinos, tornando o seu corpo físico mais suscetível a qualquer doença, seja pelas doenças sexualmente transmissíveis adquiridas na promiscuidade, seja pelos perigos decorrentes do relacionamento com estranhos, etc., de modo que, na licenciosidade, na devassidão sexual, na promiscuidade, no adultério, na traição conjugal, na prostituição, a morte espreita, sob as mais variadas cores, tons e matizes. E por isso, o versículo bíblico diz com muita sabedoria que os pés do licencioso descem à morte e os seus passos seguem no caminho do seol, ou seja, em direção ao mundo dos mortos. A mulher licenciosa ou o homem licencioso que se oferece ou que convida para o prazer do sexo fácil não pondera sobre os seus caminhos, não calcula as consequências de seus atos. A pessoa licenciosa ou adúltera não dá ouvidos ao seu juízo interior, não dá ouvidos à voz da sua razão, de modo que o licencioso ou o adúltero segue a sua vida a esmo, em contraposição à atitude sábia da pessoa decente, casta, impoluta, a qual tem a atitude sábia de ser prudente e ponderar antes de agir, a fim de evitar o infortúnio e, possuindo bom caráter, possuindo honra, sendo honesta e limpa, não ousa transgredir as leis morais justas e tem temor a Deus, tem temor à justiça inexorável de Deus, de modo que o homem justo e honesto, de bom caráter, guarda as leis de Deus, guarda os mandamentos de Jesus e jamais se permite cometer o adultério. Vamos rever o trecho que encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento no livro de Provérbios 5 nos versículos 7 a 18 Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa para que não dês a outros a tua honra nem os teus anos a cruéis para que não se fartem os estranhos dos teus bens e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro e gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo e digas como detestei a disciplina e desprezou o meu coração a repreensão e não escutei a voz dos que me ensinavam nem aos que me instruíam inclinei o meu ouvido quase cheguei a ruína completa no meio da congregação e da assembleia bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço derramar seriam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só e não para os estranhos juntamente contigo seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade os versículos que tu ouviste alertam que aquele que se entregar ao prazer sexual do adultério entregará a sua virtude a sua honra e o fruto do seu trabalho a outros e os seus bens e dinheiro serão aproveitados por quem vive na promiscuidade no adultério na traição conjugal ou na prostituição e se beneficiam assim dos bens e do dinheiro daquele que tem virtude e honra o qual por não ouvir a voz de seu juízo interior se entrega às tentações do prazer sexual licencioso cai nas redes da ilusão da promiscuidade cai nas redes da ilusão do adultério cai nas redes da ilusão da traição conjugal cai nas redes da ilusão da prostituição de modo que os seus bens e dinheiro passam para outros e no futuro a falta das provisões que deveria ter feito durante a sua vida para guardá-las para a sua velhice lhe farão sofrer amargas penúrias no futuro os versículos bíblicos que estudamos hoje abrem os olhos dos simples e dos imprudentes e ensinam que a água limitada de seu próprio poço é suficiente apenas para a própria pessoa e que não se deve gastá-la perdulariamente com outros em troca do prazer sexual pois eis que o salário de cada indivíduo é suficiente apenas para a manutenção de sua própria vida pois assim quis o senhor deus altíssimo pois eis que cada um deve ganhar o pão de cada dia com o suor de seu próprio rosto conforme deus ordenou a adão e eva de modo que age como louco quem gasta o pouco que tem e o que deveria provisionar para sua velhice em troca de prazer sexual imediato fácil proveniente da promiscuidade do adultério da traição conjugal e da prostituição não troque o seu dinheiro tão suado que tem valor real e é útil e necessário para a tua sobrevivência não troque o seu dinheiro tão suado pelo prazer sexual efêmero passageiro e que transgrinde as leis de deus e que ainda trará castigos de deus mas seja sábio e prudente e guarda os bens e o dinheiro provenientes da tua virtude e da tua honra para te sustentarem a ti mesmo em tua velhice guarda o teu dinheiro e os teus bens provenientes do teu trabalho suado para te sustentarem em sua velhice conforme orientam os versículos bíblicos guardando o teu manancial para ti mesmo ele será bendito ou seja será abençoado por deus vamos rever o trecho que encontramos na bíblia sagrada no antigo testamento no livro de provérbio 5 nos versículos 18 a 23 seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade como corça amorosa e graciosa cabra montesa sacia em ti os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se encantado perpetuamente e por que filho meu andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do senhor o qual observa todas as suas veredas quanto ao ímpio as suas próprias iniquidades o prenderão e pelas cordas do seu pecado será detido ele morre pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura anda errado regozijar-se significa sentir grande alegria e prazer e os versículos ensinam que se deve regozijar-se com o amor de sua vida com quem se casou ou seja deve-se sentir grande alegria e prazer e prazer com o amor de sua vida com quem se casou e os versículos bíblicos também ensinam que se deve saciar com os prazeres do amor junto a seu cônjuge em todo o tempo e ser e ser encantado pelo amor de seu cônjuge perpetuamente ser encantado pelo amor de seu cônjuge perpetuamente e vivendo amor tão lindo grande e prazeroso os versículos chamam a razão para que se veja que não há motivo para se sentir atração pelo sexo fora do casamento e os versículos bíblicos também afirmam que Deus a tudo vê e quem praticar o adultério quem praticar o sexo fora do casamento sofrerá as gravíssimas consequências de seu pecado pois a justiça de Deus é inexorável e da justiça de Deus ninguém pode escapar compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital o sermão da montanha você pode comprar no google play livros na livraria cultura na racutin cobo e na amazon meu livro digital o sermão da montanha onde apresento na íntegra o sermão da montanha proferido por Jesus Cristo e explico cada um dos versículos nele presente no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo e também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online o sermão da montanha assistindo grátis a playlist curso o sermão da montanha em meu canal do youtube nilson brena assista grátis em seu celular a playlist curso o sermão da montanha em meu canal do youtube nilson brena muito obrigado na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado nilson brena onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre jesus e a bíblia sagrada todos os meus vídeos estão em meu canal do youtube chamado nilson brena e meus vídeos também estão em minha página do facebook chamada nilson antônio brena muito obrigado veja o que jesus cristo diz na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 7 nos versículos 13 e 14 entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que a encontram vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou nilson antônio brena muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre jesus com nilson antônio brena para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de jesus e as as Amém. 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 Amém.